Fala, galera! Estamos trazendo aqui um conteúdo diferente para o canal, o canal Pedro Ferreira. Estamos acostumados a falar do Palmeiras, mas hoje eu vou trazer um vídeo aqui que eu vi na internet, lá do canal 3 na área, deixar o crédito pessoal lá do 3 na área. É um conteúdo que eu achei assustador, mas um tom de brincadeira. Vamos acompanhar o vídeo aí, que é a de algumas reuniões do Conselho Deliberativo do São Paulo. Parece vídeo de humor, mas é uma reunião séria. Então vamos acompanhar aí, vamos ver o que vocês acham. Boa noite, São Paulinas e São Paulinos, conselheiras e conselheiros. Estamos aqui mais uma vez para uma reunião do Conselho Deliberativo do São Paulo. Deixa eu pausar aqui rapidinho. A primeira coisa... O pessoal passa na frente, cara, da reunião e... Sei lá se os caras não organizaram isso aí, mas toda hora no vídeo que vocês viram aqui, no primeiro oito segundos aqui do vídeo, já está o pessoal passando na frente. Então já começou bem a organização aí da reunião. São Paulo Futebol Clube. Convido a todos que se coloquem em posição para a execução do hino de São Paulo. Cara, olha onde os caras puseram a câmera aí, ó. Puseram a câmera para gravar e o pessoal que levanta fica na frente. Eu achei que era um vídeo sério, mas pelo jeito vai ser para dar risada. Vamos lá. Esse PC é muito... É um circo, né? Conselheiro Eduardo Alfano, o senhor precisa abrir o seu microfone. Ô, tricolor, clube bem amado. Coitado da moça. As suas glórias, desde o passado. O senhorzinho não caiu. Vamos lá, hein? Agora começam as sessões aí. Ô, peido. O rapaz está entediado aí, ó. Parece aquele cara que era lá o... Que era do Sport TV, né? Que usa uma jaquetona. Está todo mundo meio de terno, meio organizado. Tem um cara ali com uma jaqueta, nada a ver. E ele está entediado, coitado. Ele quer ir embora. Ele está falando, a imagem dele aparece ele falando? Foi, e tal. Estava rolando alguma coisa. Eu não escuto vocês. Nós te escutamos agora. Com muito entusiasmo que acompanhem... A motivação também, os caras mexendo o celular. E algumas conselheiras e alguns conselheiros se façam presentes amanhã. Alô, alô. Acho que entrou um áudio. Acho que houve uma confusão de som. A moça não sabe nem... Coitada. Nossa, coitada da moça. Sugiro a técnica que corte o som e depois você recoloque, por favor. Passamos agora a homenagem ao nosso querido atleta Milton. Os caras da técnica aí do São Paulo que faz a parte da live e as coisas aí... Caraca, velho. É, São Paulinos, não é só o time que está desorganizado não, viu? Aí o pessoal da técnica aí está perdido. Pediria que o nosso conselheiro Silvio Cassiano se colocasse na posição e com a apresentação do Silvio Cassiano. Coitada da moça, cara. Porque ela tem que reproduzir, né? E para as pessoas, né? O que está sendo falado, mas cada um falando uma coisa. Microfone desligado, um passa na frente, o outro fala, põe um outro áudio. Caramba. Olha o cara da técnica aí. Se for ele, já sabe, hein? São Paulinos. O cara passou na frente da moça. Pô, é muito desorganizado. Prometo que eu não vou parar mais, não. Caraca, velho. Isso... Olha, de novo. E isso é a reunião, tipo, dos caras que comandam lá, né? O São Paulo, pelo jeito. Ok? Então, essa é a apresentação que eu gostaria de fazer. E se alguém tiver alguma dúvida, eu gostaria... O que é isso? Obrigado. Eu sou presidente há mais de 50 anos e existem duas situações que exigem uma dedicação expressa de nós, conselheiros. Um deles é a proposta orçamentária e a outra é o exame do balanço e a demonstração de lucros e perdas. E, andando aqui pelo clube, conversando com vários conselheiros novos... A máscara está certinha. Até agora eles não receberam isso. Tudo passa. Isso aqui é uma lembrança que fica. Então, gostaria de pedir para que providenciasse para os nobres conselheiros a identificação de que eles estão conselheiros. Bom, fica desde já deferido o seu pedido e nomeio a você e a conselheira Cleo para que organizem essa tarefa, por favor. Perfeito. Eu posso te ajudar, Cleo. Não tem problema. Ajuda. Não, a vocês dois. Perfeito. Conselheiro Cássio... Ele pediu e depois saiu o fato. Mas, pô, caraca, velho. A preocupação dos caras é... Ah, é. Parece um clube, né? Tipo, a parte do time de futebol. Acho que os caras aqui nem devem ir. Nem fala nada. Trocóis enviou um e-mail pedindo que as marcas d'águas que constam do relatório do Dialink sejam menos escuras. O cara reclamou da cor, do tom da marca d'água. E eles levaram isso para a reunião. O último, eu gostaria de dar uma notícia muito boa aqui, tá? Acho que ninguém está sabendo. É uma coisa que não é do São Paulo, Júlio. Mas a gente tomou a liberdade de fazer. Não quero que você fique bravo. O São Paulo tem o primeiro grupo de motociclista. Chama... Como que é, rapaz? Motorcycle? Tricolores Motorcycle, tá? Outra coisa. Ah, tá vendo? Alguma coisa aí já tá bom, né? Tem o primeiro clube de motociclista. Nesse jogo de ontem, que foi a primeira vez que abriu o conselho, a tribuna, nós tivemos um probleminha lá com o senhor, o nobre conselheiro Pedro Mauade, que entrou à tribuna de Bermuda. Certo? Que não é aconselhado. 1. Abertura, hino. 2. Exame, dois pedientes. 3. Homenagem a Leônidas da Silva. 4. Homenagem aos jogadores do basquete. 5. Homenagem ao presidente... Tem bastante homenagem. ...pelo acesso da portuguesa à Série A. Gostaria de passar a palavra ao nosso querido conselheiro, sócio-benemérito e presidente do Conselho Construtivo, que acumula também a condição de sócio-benemérito da portuguesa para saudar a presença do presidente Castanheira em nossas instalações. Os caras chamou o presidente lá. Presidente Pimenta, gostaria também de lhe ofertar uma placa para entregar uma faixa. Caraca, o tanto de placa. Tudo isso ali era placa? Caraca, vai acabar a reunião? Três dias de reunião para entregar tanta placa? É, se puder pôr ela de frente, é melhor, irmão. Isso. Que entregue uma placa. Os caras põem uma faixa errada. Receber essa homenagem, essa placa, por favor. Conselheiro Calef. Olha, uma, duas. Caraca, velho. Receber a sua placa. Por favor, eu pediria silêncio aos conselheiros e convidados. Alô. O bravo. Alô, Cite. Senhores conselheiros, senhores convidados, eu peço que o silêncio... Sanduíche, xixi, vocês lembram do meme lá? Gostaria de agradecer ao Ala a sua dedicação e silêncio. Caraca, o negócio da técnica é zica mesmo, né? Passa a palavra ao Ala para que ele possa fazer um registro sobre essa ordem. Só diria que o problema é do microfone, não sou eu. Peço que vocês providenciem o descerramento da obra. Pô, e o câmera está perdidinho, cara. E caiu o pano agora. Desenho. Meio, né? Não? Visto que um dos conselheiros deixou de ser conselheiro do clube. Também gostaria de lembrar que foi enviado por e-mail aos senhores conselheiros. Foi enviado por e-mail aos senhores conselheiros. No meio do... Caraca, mano. Tipo, no meio o senhorzinho entrou ali, né? Sei lá. Acho que não percebeu que estava... Passeava muito com o senhor para a Campina Grande. Muito bom. Muito bom. Campina Grande. Com a palavra, a doutora Iracy Plum. Eu creio que ao chegar em casa, eu vou receber um cartão amarelo. Aí eu vou para o quarto de hóspedes. E se for o vermelho, gente, eu vou ficar junto com o cachorrinho. Mas eu não podia deixar. Ontem, lindo que você é, a Marta querida, as meninas, Jaqueline, Pimenta, que você me homenageou. E esse Júlio, recebi você com um banquete, hein, Júlio? Fala a verdade. Fala. Ah, calma. Quem será que é essa moça? Será que ela deve ser conselheira, né, do São Paulo, hein? Professor Ives, lindo. E meu marido amado. Muito amado. Eu sou apaixonada por ele. Ó, mas na pandemia ele cortou a mesada. Leandro, duas meninas, três para você conduzir. Inclusive, o Davi, o nosso personal style. Meninas, Douglas, um beijo. E que sejamos abençoado e que esses milhões de torcedores que nos acompanham à distância e ficam na porta dos estádios e que todo mundo reprime. E que recebam essa nova gestão com amor, Júlio. Olha que eu vou controlar você, hein, Júlio? Beijo. Caraca, gente. E aí, o que vocês acharam? Hum, pô, maluco o vídeo, né? Pô, isso aí é uma... Deve ser, tipo, a reunião lá dos caras, né? Como eu falei. Caraca, mas os caras estão perdidos, pô. No vídeo aí, sei lá eu, né? Ainda bem que nós, como os palmeirenses, estamos... Imagino que isso não aconteça lá na diretoria do Palmeiras. Mas, cara, é bizarro de ver isso aí, hein? Tipo, a organização do time, né? Porque deve ser dessas reuniões que saem, tipo, decisões do futebol, questões até agora que o São Paulo tem, né? Dívidas, essas coisas aí são discutidas nessas reuniões. Caraca, maluco. Gente, então, se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com os amigos para verem aí esse vídeo, deixa o comentário aí, a gente vai trazer mais conteúdo sobre futebol com a base do Palmeiras, mas sempre que tiver algum assunto relevante, algum outro conteúdo legal para o futebol, a gente traz para vocês. Tamo junto, um abraço e eu fui.